A bola já está rolando, vamos lá, começa o jogo, começa a decisão do Campeonato Mineiro 2011. Estou aqui, mas não vou jogar, porque estou na posição presa de impedimento. Vem o escanteio, bola para a área, o desvio de cabeça do Gil, bola pela linha de fundo. Leonardo Silva é ex-jogador do Cruzeiro. Thiago Ribeiro, na linha de fundo, cruzamento era para o Roger, o toque é a defesa do Renan Ribeiro. Um cruzamento para a área, o Roger toca na bola e acendo o pego no contrapé, o Renan Ribeiro e fez a defesa. O primeiro lance de grande emoção no Clássico. Quase, quase sai o primeiro gol. Obiada do Serginho, quase, quase o Roger conseguiu aproveitar. Vamos ver quem bate essa, já autorizados. Roger na cobrança, com o pé esquerdo, bateu no canto, Renan Ribeiro. Buscou o Renan Ribeiro, a bola lá no cantinho, bola caindo, caindo, bola difícil. E o jovem Renan Ribeiro foi lá para pegar. E cobrança do Roger, hein? Foi muito bom, porque a barreira pulou, né? Subiu muito a barreira e mesmo assim ele conseguiu, vem. Giovani Augusto, rolou a bola para o Renan Oliveira, que enfiou a bola para o Magno Alves na frente. Posição legal, entrou na área, levou para o pé esquerdo, foi travado na hora do chute. Chegou o Gil e impediu o chute do Magno Alves. Olha aí, a bola para o Magno Alves, ele carregando a bola. Ela tentando fugir dos pés do Magno Alves e o Gil chega para tirar. Mas o placar é favorável no momento ao Atlético. Gilberto esperto, ganhou o Heger, na linha de fundo, tocou para trás. A defesa tira, manda pela linha de fundo. Não é a primeira vez que o Magno Alves é pego em impedimento nesse jogo. O Everton arriscou e a bola passou na frente do Alisson. O Alisson estava na grande área, tentou cabecear a bola e ela saiu. Gilberto está reclamando com o CNM. E você vê o chute do Everton. No meio do caminho, o Alisson tentou desviar de cabeça. Guilherme Santos passou em velocidade pelo lado esquerdo. E já recebeu a bola. Vai contra ele o Gil. Aí o Guilherme recebeu, jogou para a área. Mancini dominou, Giovani Augusto bateu forte com o pé direito. E a bola sai. Com os jogadores do Atlético querendo escanteio. A arbitragem marca tiro de meta. Olha lá de novo o lance, o Mancini mata no pé. Quem bate é o Giovani Augusto. Cruzeiro com a mesma formação. Bola rolando e vamos lá. Começa o segundo tempo. Escanteio cobrado. Vem a bola para a área, o toque de cabeça. Sai a bola, passa muito perto. Mergulhou o Gil e a bola foi pela linha de fundo. Olha de onde ele veio. Ficou estático olhando e torcendo o goleiro Renan Ribeiro. E a bola saiu. Na melhor chance do Cruzeiro no segundo tempo. Continua 0 a 0 Cruzeiro e Atlético. Gilberto. Vai embora o Gilberto. Carregou, tocou para o Thiago Ribeiro. Limpou, levou para o lado direito. Roger alimentou no canto. Para fora. Para fora a bola do Roger. Caiu no pé bom do Roger. No pé canhoto. Ele bateu firme, mas a bola saiu. Olha onde passou a bola. Pulou o goleiro Renan Ribeiro. E a bola foi pela linha de fundo. Que lance. Ali de fora vai fazendo o time se movimentar em campo. Trocar posições. Mas o Atlético toma. Bobeou o Leandro Guerreiro. Magno Alves recebeu. Vai bater com o pé direito. A defesa do Fábio. Um chute fortíssimo do Magno Alves, do Magnata. E a bola já ia escapando do Fábio que voltou a defender. Olha lá. Depois da bobeada do Leandro Guerreiro na intermediária. Outra vez o juiz mandando seguir. O Cuca fica louco ali ao lado do campo querendo o pênalti. Lançamento para o Magno Alves. Saiu o goleiro. Cara a cara. Magno Alves. Pode pintar o gol. Fábio em cima dele. Fábio. Fábio evita o gol. Tava cara a cara o Magno Alves. Era ele, o goleiro e o gol. E o Fábio com o tapinha evitou o gol do Magno Alves. Olha lá. Ele tentou o drible. O Fábio rascou na bola. Felipe solto na marcação. Na cola do Roger. Na esquerda o André Dias. É centroavante, mas tava lá de ponta. Tocou pro Alisson. Entrou na área. Bateu com o pé direto. Gol! O Alisson do Cruzeiro! Aos 30 minutos do segundo tempo. O Alisson meteu no canto, pulou o Renan Ribeiro e não conseguiu achar a bola. O Cruzeiro faz um a zero. Sai na frente o Cruzeiro na arena do Jacaré. Por outro ângulo. A bola entre o goleiro e a trave. Um para o Cruzeiro. Zero para o Atlético. Só o Thiago Ribeiro, o André Dias e o Alisson do outro lado. O Alisson ainda tá na direita. Tá livre. Já recebeu o Alisson, o autor do gol. Vai pra cima do marcador. Ganhou. Tenta bater. Forte a defesa do Renan Ribeiro. Espetacular. Mandando pela linha de fundo. Olha o drible do Alisson. E que grande defesa do Renan Ribeiro. Mandando pela linha de fundo. É um jogo quentíssimo no segundo tempo. O segundo tempo. Thiago Ribeiro. André Dias tá do outro lado pra auxiliar. Ainda o Thiago Ribeiro. Passou pelo marcador. Ficou no chão. Falta do Serginho. O Serginho já tem uma arma e vai ser expulso. Já sabe, né, José? Ele mesmo já demonstrou. Fez a falta pra matar o lance. Contundente. Nem discutiu. Já fez a falta. Só porque eu sabia que ele iria ser expulso. Foi bem expulso. Fabrício e Gilberto. Gilberto bateu de longe. Gilberto do Cruzeiro. Numa bomba de fora na área. Rolou o Fabrício. Terceiro de Gilberto no canto. O Cruzeiro amplia aos 42 minutos do segundo tempo. Comemora o torcedor do Cruzeiro. O Gilberto correu pra abraçar o Flávio lá do outro lado. O Cruzeiro faz dois ateros em Sete Lagoas. Dramática. Quase irreversível para o Atlético. Agora a falta do Gilberto. Mas ele vai ser expulso. Tá expulso também o Gilberto. Também nem reclama, Rogério. Acabou de receber o amarelo. O Odilon relatou. O Marcian agora toma o segundo amarelo. Consequentemente o vermelho. Jogadores do Cruzeiro pedindo o fim do jogo. E aí está. O ar tropeta pela última vez. Cruzeiro campeão mineiro de 2011. Cruzeiro campeão estadual. Cruzeiro campeão estadual. our